Conflitos no Oriente Médio, a recente escalada entre Israel e grupos como Amas e Hezbollah, com ataques violentos e milhares de vítimas, tem atraído a tensão global. Especialmente devido às implicações humanitárias e geopolíticas. As tensões seguem intensas na faixa de Gaza e na região norte de Israel. Guerra na Ucrânia, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia continua sendo um foco importante. Com novos desenvolvimentos tanto no campo de batalha quanto nas tentativas diplomáticas de resolução. A guerra já dura mais de 18 meses e impacta não só a segurança europeia, mas também o cenário energético e alimentar global. Mudanças climáticas e COP29, a preparação para a Conferência do Clima das Nações Unidas. COP29, que ocorrerá em novembro no Azerbaijão, está no centro das discussões globais. As expectativas estão voltadas para a busca de acordos sobre a transição energética e medidas concretas para mitigar os efeitos do aquecimento global. Com o Brasil desempenhando um papel de destaque ao sediar a COP30 em 2025. Avanços tecnológicos e inteligência artificial. A rápida evolução da inteligência artificial, especialmente em áreas como os agentes inteligentes e sua aplicação em várias indústrias, está moldando o futuro do trabalho e da tecnologia. Além disso, a adoção crescente de energias renováveis, com foco em energia solar e eólica, está transformando o cenário energético mundial. Esses são apenas alguns dos tópicos que dominam as discussões internacionais em outubro de 2024. Segundo tempo, fortaleza pela agosto de 2024. Esses são400. Esses são grandes e garantiza o teridelity.